Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Giovanoni e você está assistindo ao canal Chuá. E hoje eu trago para vocês uma notícia em que Kyrie Irving não gostaria que a NBA voltasse para essa temporada. E se coloca do lado oposto de Lebron James. Mas eu já vou explicar tudo direitinho para vocês. Antes disso, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que está acontecendo, o que você acha de tudo isso que está acontecendo, tá? Lembrando sempre também que temos o nosso canal do Telegram, onde a gente coloca todos os nossos conteúdos disponíveis lá para vocês. Além de conteúdos extras, mensagens de voz, algumas enquetes que a gente tem feito, né? Que está bem legal aí, o pessoal está sendo super ativo, engajando bastante com a gente lá também. Então fica o convite, o link está aqui embaixo. E lembrando da camiseta do Bruno, autografada pelo James Harden, que será de um de vocês assim que atingirmos nossas metas no Instagram. Bom, vamos lá, começando. O que acontece aqui com o Kyrie Irving? Depois que a Associação dos Jogadores chegou a um acordo com o Adam Silver e a NBA para a volta da temporada 19 e 20, o Kyrie Irving, que é vice-presidente da Associação, teve uma reunião com cerca de 80 jogadores através do Zoom para falar a vontade dele, o desejo dele de não voltar essa temporada. E quais seriam os motivos dele não querer voltar, né? Principalmente o fator do racismo, dele ser encontro racismo. E ele gostaria, usou como argumento principal, usar essa volta, essa não volta da temporada, a luta contra o racismo. De estar sempre muito presente, apoiar os protestos que a gente tem visto ultimamente na televisão, nos Estados Unidos, principalmente, tem sido com muita frequência, independente de Covid ou não. Está se tendo um movimento bem legal, assim, até bacana da gente ver protestos pacíficos. E o que é nada mais justo, né, gente? Tem que acabar com essa história de racismo. A gente até fez uma live, vai ter o link aqui embaixo também para vocês verem, com o Gustavo Basílio, com o 2% e com o Beiçudo do Zona do Garrafão, e eles contando para a gente as histórias de racismo que eles passaram, né? Mas voltando para cá, nessa ligação, alguns jogadores notáveis participaram aí, né? Que é o Dwight Howard e o Avery Bradley, do Los Angeles Lakers, que apoiam completamente aí o Curry Irving. Outro que estava presente na ligação é o Chris Paul, que é o presidente da associação, mas ele não se manifestou nem a favor nem contra, né? Eu acho que ele está em uma posição até difícil, porque ele já concordou com a NBA em voltar, né? E agora aí o Kyrie meio que expôs ele numa situação um pouco difícil, politicamente falando, tá? Teve uma participação notável, quer dizer, uma não participação notável, que foi de LeBron James, mas eu já vou chegar lá. Além da causa racial, tem alguns jogadores que estão preocupados com risco de lesões. E temos aí principalmente jogadores que estão por assinar uma extensão importante do contrato, né? E aqui eu anotei alguns nomes, como Donovan Mitchell, The Aaron Fox, o Ben Adebayo, e eu acho que o mais importante deles aqui é o Jason Tatum, né? Eles sabem que estão próximo dessa extensão e uma lesão aqui grave poderia comprometer, né? Lógico, eu não acredito que comprometa a extensão, mas compromete sim os valores, né? Então eles estão muito preocupados com isso e ficam aí nessa dúvida. Ah, vamos ter tempo de preparação suficiente ou não? Enfim. Mas agora vamos voltar para o lado do LeBron James, né? Por que o LeBron James não participou e ele não está de acordo com o Kyrie Irving? Porque ele acredita que jogando vai ser uma plataforma melhor de continuar protestando contra o racismo. O LeBron James, ele já é conhecido, além, lógico, do cracaço que é, mas por ser sempre muito vocal nas causas que ele acha socialmente justas, né? É o caso do racismo, é o caso da... Ele já fez escola em Akron, né? Que é a cidade natal dele. Ele está sempre falando muito, principalmente contra o presidente dos Estados Unidos, né? Que tem algumas atitudes completamente racistas, supremacistas, enfim. E ele é um cara que sempre se posiciona e muito bem e nem por isso ele para de jogar. Então ele acredita que jogando ele pode ter uma voz muito mais forte, né? Alguma... um outro depoimento que eu vi aqui foi do Austin Rivers, né? Falando que eles deveriam também continuar jogando, que é uma maneira... É a melhor plataforma para eles lutarem também contra o racismo. E principalmente porque 99% dos atletas não são o Kyrie Irving e não tem o salário dele. Então eles precisam do dinheiro e precisam voltar a jogar. Bom, o que eu acho disso tudo, né? Eu sinceramente concordo aí com o LeBron e com o Austin Rivers. Porque a melhor plataforma para vocês, jogadores, se exporem é quando vocês têm todo mundo olhando para vocês. Ou seja, nos jogos. Então nos jogos ninguém vai poder calar os jogadores. Se vocês não jogam, se os jogadores não jogam, eles vão ter a voz deles? Vão, tem as redes sociais, o Instagram, o Twitter, que é muito grande esses caras. Mas fica limitado ao público deles. Se vocês vão estar numa bolha, que é em Orlando, na Disney. Se os jogadores estando lá, todas as televisões estão prestando atenção. Os jogos estão acontecendo. Você tem todas as câmeras para você. Então você pode ali fazer os seus atos. Você pode fazer o seu protesto. E que foi exatamente como a NFL conseguiu calar o Kaepernick. A partir do momento que ele não está mais jogando, ele não está mais todos os domingos, de agosto, de setembro até janeiro. Com câmera nele, protestando. Então ele saiu da liga, ele perdeu muito a voz. Apesar de a gente continuar falando dele. Mas a partir do momento que você não tem a televisão em você toda semana, você acaba sendo um pouco calado. Se você se reúne com todos os jogadores com o propósito de combater o racismo e vocês estão jogando, então todo jogo a gente vai ter algum tipo de protesto. Todo jogo a gente vai ter alguém dando entrevista. E isso é oportunidade para ser falado do assunto. Então se ganha uma força muito maior e acaba atingindo um público que talvez antes não queria saber. Liga a televisão. Está passando algum protesto, o cara muda de canal. Se o cara quer ver jogo e alguém fala do assunto, ele acaba se inteirando mesmo que não queira. Então eu acredito que seria uma plataforma muito maior. Os jogadores são conhecidos pelos que eles fazem em quadra. E a partir daí eles podem colocar os posicionamentos deles e se posicionarem sim. É super importante. Nós estamos em ano de eleição nos Estados Unidos. Não digo nem que o cara tem que assumir candidato A ou B. mas sim ele pode expor as suas ideias e com isso influenciar muita gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.